obtendo as curvas da bomba B2 da Associação em Paralelo de Bombas Diferentes. A CIDADE NO BRASIL 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 61, a equação e o R ao quadrado. A equação e o R ao quadrado. O rendimento da B2 não tem o ponto de intersecção, então não definimos a intersecção. Somente a equação e o R ao quadrado. 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 E já temos os coeficientes A'B'C' da CCI. A partir daí, definimos a equação de segundo grau que dará origem ao ponto de trabalho, já que o HB será igual ao HS. Então, ficaríamos com o coeficiente A menos o coeficiente A'. O coeficiente B menos o coeficiente B'. o coeficiente c menos o coeficiente c'. A partir daí, novamente caímos em Bhaskara, equação de segundo grau, que será resolvida como sendo menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Obtemos a vazão de 42.9 e a vazão de menos 41.2. Essa, sendo negativa, não tem sentido. Então vamos considerar 42.9, vamos definir o HB do ponto de trabalho. Vamos, por exemplo, substituir na CCI. HB do ponto de trabalho. HB do ponto de trabalho, 42.4. Vamos definir o NPSH requerido da bomba 2. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desta maneira temos a vazão do ponto de trabalho da B2 operando isoladamente, sua carga manométrica no ponto de trabalho operando isoladamente, o seu NPSH requerido operando isoladamente e o seu rendimento operando isoladamente. Vamos, a partir desse ponto, começar a pensar na associação em paralelo das bombas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL